Olá, bom dia pra vocês, o desafio de hoje vai ser do arco-lid, vou fazer o arco-lid com tampinha, né, garrafa, já separei ali umas 7 cores, eu separei outras coisas ali, entendeu, vou tentar aqui fazer esse arco-lid com vocês, tá, quem gostar desse vídeo é bom, não se inscreva no canal, tá, gente, deixa o like, compartilha o vídeo, tá, e, que vai ajudar o canal a crescer muito, gente, se vocês compartilharem, se vocês se inscreverem, tá, muito importante a inscrição de vocês, se inscrevam no canal, gente, ter essa força, tá, não custa nada você se inscrever, a inscrição é gratuita, você se inscreve, é gratuita a inscrição, tá, não vocês não pagam nada, nenhum centavo, vocês vão gostar, tá, que é, tanto ganha, como eu ganho, como vocês ganham também, porque tanto que você se inscrever no meu canal, vai ser adençoado na sua vida, você é muito bom coração, né, gente, se inscrever, entendeu, seus códigos ricos, se tem tempo aí, que tá aí de casa aí, que tá desmovendo o seu trabalho cansado, talvez, né, chegou chateado com alguma coisa em posição de trabalho, mas vê esses vídeos aqui, pô, arroja pra rapaz, vai ter se inscrever, entendeu, aí vai, todo dia vai ficar até melhor, entendeu, E aí, gente, já tá ali, as tampinhas separadas, as coisas tampinhas, ó, vermelho, preto, verde, branco, azul, 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 escuro, amarelo, as cores que eu vou fazer a, a nossa arco-íris, né, as sete cores, que eu vou estar montando aqui pra vocês, bom, peraí, vou pausar aqui e já volto, quando estiver aqui montando, aí, aí, gente, voltando, já comecei a montar o arco-íris, ó, posso até fazer duas camadas pra ficar até mais grosso, se quiser, aqui, as sete cores do arco-íris, ó, tá aqui as tampinhas, vou botar até mais uma camada aqui, pra ficar até mais grosso, aí, aí, vou pausar o vídeo, daqui a pouco eu volto, aí, gente, voltei aqui, já tá montadinho, já as três cores do arco-íris, ó, então, já tá montadinho aqui pra vocês, muito bonito, né, gente, muito lindo, tá linda aqui, ó, o nosso arco-íris, aí, tô montando aqui, falta ainda botar mais cor, ainda, vou botar agora um azul no meio, né, vai ficar legal aqui, eu boto esse azul, e vou, vai montando, e vai nosso arco-íris se formando, ó, aí, ó, nosso arco-íris se formando, ó, quem gostar, se inscreva no canal, deixa o like, tá, e compartilha o vídeo, ó, uma coisa bem legal, bem bacana, um arco-íris bem bonito mesmo de fazer, entendeu, facinho fazer, gente, é um desafio bem simples, é mais fácil que, que outros desafios que eu já fiz aqui no canal meu, que não dá pra botar em pé, que não fica em pé, né, gente, ó, eu faço deitado, entendeu, que não dá pra fazer em pé também, que não dá pra ter como se ficar em pé, né, segurando, entendeu, não tem como fazer, mas tem como fazer deitado, mas que vale a intenção de fazer, né, daqui a pouco eu vou voltar, quando o arco-íris estiver mais completo, aí, gente, voltei, tá mais completo o arco-íris, falta só mais uma cor, pra poder ele tá completinho, pra poder ele tá finalizado, só mais uma cor montando aqui, ele tá completo, só mais uma corzinha aqui, ó, amarelo que vai dar o chavo de ouro no final, só mais uma cor no finalzinho, já está pronto o nosso arco-íris, bonitinho, direitinho pra gente, tá, pra quem gosta aí de vídeo aí, gosta de escolher arco-íris, se inscreva no canal, deixa o like, tá, compartilha o vídeo, pra ir pra outras pessoas, tá, compartilhação também é muito importante, e o like também, pro YouTube deixar passar também, pra outras pessoas, né, pra sugerir pra outras pessoas ver também, por isso que é importante o like, vamos agora botar a última cor, aqui do arco-íris, pra estar finalizando aqui o vídeo, e mostrando pra vocês como ficou aqui ele completinho, aí gente, voltando, finalizei aqui o arco-íris, eu botei a última cor, amarelo, já está completo o nosso arco-íris, com sete cores, viu, bem bonito pra fazer, né, um pouco trabalhoso, porque eu tenho que separar suas tampinhas, mas fora disso, né, não tem nenhum outro problema, então é isso aí, entendeu, esse é o meu arco-íris, quem quiser aí, faz em casa aí, desafia, bem legal pra fazer, é bem fácil, entendeu, só você separar umas sete cores de tampinha, pode ser, não pode nem ser essas cores, pode ser até outras cores, se quiser também, entendeu, se quiser montar o arco-íris aí, tá, com o meu aí, isso aí gente, deixa o like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, fui. E aí 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 Obrigado.